Olá pessoal, hoje vamos fazer o beneficiamento do coco. Como aproveitar aquele coco que teve na sua roça ou até mesmo o que você comprou na rua. Hoje vamos estar fazendo o quebra-queijo. Para isso vamos utilizar 3 cocos ralados, aqui ralamos com casca, porque é para gente de casa mesmo, não é para vender, para comercializar, então não tem problema ralar com casca. 2 limão, tai chi e 1 copo acima do meio de água. E aqui tem 1 kg de açúcar. Colocamos o açúcar já no fogo para caramelizar um pouquinho. Quando estiver no ponto, iremos colocar o coco. E os restantes dos outros ingredientes. Dando uma mexidinha para ele não ficar com... Colado, não ficar... Não criar bolinhas. O açúcar já está caramelizado, esse é o ponto. Agora é só adicionar o coco. Aremos que vou colocar também. O... Vamos lá. Vai mexendo bem, mistura um pouco com o açúcar caramelizado. Agora nós vamos deixar um pouco no açúcar caramelizado por uns 3 minutos, mexendo bem. E logo após iremos adicionar o limão e a água. Prontinho, agora vamos adicionar o suco de 2 limões. O limão é o que dá aquele toque de estica no quebra-queixo, para ficar com aquela textura puxenta. Adicionou o limão, agora vai mexendo. Mexendo por 2 minutos, agora é a hora de acrescentar a água. Vai adicionando a água aos poucos e vai mexendo. Está quase pronto. Agora vamos deixar reduzir a quantidade de água até ele ficar bem cremoso. Aí está no ponto, agora vamos colocar na forma. Prontinho, o quebra-queixo pronto. Agora só é experimentar para ver se ficou bom. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, deixe seu like e aguarde até o próximo vídeo.